Música Será que cedes ou sobes a bosta em nada temos a perder? Previsão à família resta carinho e preocupação Só o encontras na raiz da tua educação Pensa bem quem te apoia quando o rumo está certo Pensa bem quem te avisa quando o mal anda perto Procura-se a verdade, cava-me e fundo Volta ao sítio e as pessoas que trouxeram ao mundo Como é primo? Sei conto contigo Para além da música, para além do brilho É vitalício como o nosso apelido Seguro como o vício que por ti foi transmitido Falsos amigos são fingidos, já me tinhas dito e escrito Mas quando feito, vi que o rap era perfeito Uma malava a outra, ninguém põe uma no fogo Estamos acompanhados, mas quem fica quando alguém grita socorro? E esses cabem numa mão fechada Capazes de dar tudo a troco de nada O berço é dourado se o amor for a prata da casa Qualquer tempo está de passa Conhecidos vão girando à volta no carrossel Pois apertas-me a mão, mas amanhã serás fiel Até prova em contrário, só confio nos meus Prezo cada momento, até o último adeus Será que cedes ou sobes à bosta? Nada temos a perder Previsão à família resta Carinho e preocupação Só o encontras na raiz da tua educação Pensa bem quem te apoia quando o rumo está certo Pensa bem quem te avisa quando o mal anda perto Procura-se a verdade, cabe abrir fundo Volta ao sítio e as pessoas que trouxeram ao mundo Ei primo, trazes à baila um tema complexo Às vezes uma cruz, quase sempre uma benção Eu sei que tu sabes, tu sabes que eu sei Não foi preciso mais, logo sintonizei Nem é preciso dizer o quanto que agradecemos Tanto aprendemos, é por isso que temos Responsabilidade na escolha de exemplos a seguir Uma lição nos dão todos Bons, maus, simplesmente humanos Espaciais para nós, o mesmo sangue partilhamos Eu, metade, nem sequer conheço Nunca foi preciso e nunca me queixo Esta conversa é sobre laços Sentimentos, a consciência dá passos Nestes momentos, que são de reflexão Passados em família, sempre são primo Aqui jogamos em casa 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 Será que cedes ou sopes à bosta? Nada temos a perder A visão à família resta Carinho e preocupação Só o encontras na raiz da tua educação Pensa bem, quem te apoia quando o rumo está certo Pensa bem, quem te avisa quando o mal anda perto Procuras a verdade? Cava bem fundo, volta ao sítio e às pessoas que trouxeram ao mundo Música Mesmo, 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 mesmo sangue partilhamos Tu, 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 tu podes contar comigo Vá-as dar tudo, eu trouxe nada Tchau, tchau